A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje Cláudio Mascarenhas Brandão para a vaga de novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho. O nome do atual desembargador será levado para avaliação dos senadores no plenário da casa. Cláudio Mascarenhas Brandão respondeu todas as perguntas dos senadores que participaram da sabatina. Explicou como planeja contribuir para o combate do trabalho infantil depois de ocupar a vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Como magistrado nós temos que fazer cumprir a Constituição, as convenções que o Brasil ratificou junto ao OIT que combatem o trabalho infantil e cada vez mais preservando a saúde do trabalhador. O desembargador também falou sobre a proposta de emenda constitucional 72 que amplia os direitos dos trabalhadores domésticos. O Congresso deve, na minha opinião, urgentemente regulamentar esta lei para que se torne efetivos os direitos sociais assegurados. O futuro ministro também foi questionado sobre como agilizar o andamento dos processos na Justiça do Trabalho sem comprometer a eficiência dos julgamentos. Hoje a tecnologia pode trazer ao processo judicial várias formas de contribuir para a socialidade. Ou seja, a tecnologia para garantir que nós possamos pesquisar os grandes temas, estabelecer as grandes discussões e com isso julgar maior quantidade de processos. A indicação de Cláudio Brandão para a vaga de ministro do TST foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça com 20 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.